Música Como vocês viram, o sol se pôs, o frio impera no recinto, a minha voz já também não tá tão boa, mas eu tô animado porque a gente vai fazer comida boa, uma parada totalmente diferente aqui. Uma receita que quando eu morei na Alemanha eu adorava, que é o schnitzel de porco, super fininho, crocante, delicioso, só que uma coisa eu nunca vi. Nunca vi ninguém fazer na parrija e a gente vai fazer junto com uma salada de batata que fica deliciosa. Então bora pra receita. Música O primeiro passo da nossa salada de batata é a gente descascar nossas batatas e botar pra ferver, porque demora mais e é isso que a gente vai fazer agora. Música O jeito certo da gente descascar uma batata é proteger os nossos dedos, então a gente vai pegar ela assim e ir descascando dessa forma aqui ó, sempre protegendo os nossos dedos com movimentos do início ao fim da nossa batata, com muita molemolência. Vai cortando as batatas em cubinhos e logo em seguida põe na panela, tapa elas com água e leva pro fogo, porque a gente vai querer ferver e deixar essas batatinhas cozidas. E pelo jeito os cachorros também entenderam e sentiram pelo cheiro que a comida ia ser boa demais hoje e já foram chegando perto. Pro chinitzel eu gosto de utilizar o lombo de porco suíno, tá? Vocês podem utilizar o filézinho também, eu acho pra esse preparo o lombo mais bacana e mais saboroso. Como vocês podem ver aqui ó, uma peça bem magrinha, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai dar uma boa secada aqui no nosso lombo pra não ter nenhum líquido, tá? Pra quem a gente não quer, papel toalha. Se tiver um excessinho aqui de gordura, podem tirar, tá? Mas isso aqui vai derreter provavelmente quando ele tá bem, uma capinha bem fininha aqui ele vai derreter com o próprio calor. Aqui só tirar um pouquinho dessa capinha. O ideal aqui é cortar o filé do lombo, mais ou menos uns dois dedinhos assim de grossura e o próximo processo vai ser bater neles. Vocês podem utilizar um martelo de carne, uma frigideira, algo pesado. Isso aí vai de cada um, mas a gente quer deixar esse filézinho bem mais fino. Depois que a gente acabar esse processo, a gente vai cortar um dente ou dois de alho e deixar aromatizando no nosso azeite de oliva e vocês já vão entender o porquê. Inclusive, eu vou deixar o bowl com azeite de oliva e o alho em cima da parrilla pegando bem pouquinho calor, tá? Eu não quero cozinhar isso aqui de forma alguma, mas é só pra ir aromatizando e saborizando esse azeite de oliva. Agora que as batatas estão cozidas, eu vou passar aqui pra essa panela, frigideira, furada, como vocês preferirem chamar. Se tu tiver fazendo em casa, não tem problema. Quando as batatas estiverem cozidas, não precisa fazer esse processo que eu tô fazendo. Um fiozinho de azeite de oliva não pode faltar e aqui a gente vai deixar dar uma boa dourada e defumar. Enquanto isso, bora preparar a nossa estação para o empanamento. A gente vai precisar de farinha de trigo, farinha panko e um ovinho ou dois batidos. E pode temperar esses três com sal, pimenta e se tu tiver outro temperinho do teu gosto, toca a ficha. E vocês se lembram que eu disse que eu ia contar pra vocês o segredo do nosso azeitinho com alho que tava aromatizando e tudo mais? Então, pinceladinha de um lado só, tá? Por que de um lado só, Pedro? E não muito. Porque vocês correm o risco de ficar super com gosto de alho e a gente quer um gostinho sutil. Pra finalizar, sal desse lado também. Muito brincando. A gente vai passar primeiro na farinha. Tira o excesso, passa no ovo. E por fim, mas é lógico, não menos importante, na panko ou farinha de rosca. Eu prefiro panko. Outra dica valiosa aqui, pessoal. Bota a panko aqui em cima, dá uma pressionadinha pra ficar bem compacta e tem que ficar aquela friturinha super legal. Tá? Então, dessa mesma forma que eu tô fazendo. Tira o excesso e corre pra braço. Bora fritar os nossos bifes. Isso aqui já tá ficando delicioso. Eu tô com água na boca e tenho certeza que vocês por aí também. Então, calma. Respira um pouquinho, porque agora a gente vai pro nosso ponto turístico. E em breve a gente volta. A gente tá aqui em Alfredo Wagner, que é uma das cidades que compõem a Serra do Rio do Rastro e é uma das partes mais baixas da Serra do Rio do Rastro, na verdade. Aqui, toda a região é muito conhecida por produzir cebola. Esse é um dos maiores produtores do sul do Brasil e do Brasil de cebola. Peraí, 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 peraí. Pausa tudo, editor. A gente tá falando de um dos lugares que mais produz cebola no Brasil. Então, não perde que aqui no canal do nosso UOL já foi postado um dos nossos episódios onde a receita principal é uma sopa de cebola francesa. Volta pro vídeo. Bom, e além da cidade ser super pequena, mais ou menos 10 mil habitantes, ela é linda. Porque ela é bem colada aqui nessas montanhas, nos morros e tudo mais. Então, é muito bacana. Além de ter esse riacho, que vocês já viram aí nas imagens aéreas, que passa em toda a lateral da cidade e onde a gente tá ficando agora também. Então, é muito bacana. A região é lindíssima. Vale muito a pena o passeio. E é super bacana também. O pessoal todo aqui tá nos tratando super bem. Tem 3, 4 restaurantes aí que a gente já visitou. Então, a gente tá adorando. E agora um depoimento aqui pra vocês, pessoal. Alfredo Wagner foi uma cidade que nos pegou super de surpresa. A gente ficou muito feliz de conhecer. A cidade tem tudo de bom. É linda. As pessoas são receptivas. A gente adorou passear por ali. Além do mais, que qualquer lugarzinho que tu acabar indo de carro é bonito. Pode confiar. E se tu estiver passando pela Serra do Rio do Rastro, não deixa de conhecer Alfredo Wagner. E aqui eu deixo o meu muito obrigado à cidade de Alfredo Wagner. E ao nosso Walpro tá nos proporcionando essa série muito legal do Cozinha Por Aí. Temporada de inverno. E quem sabe mais temporadas venham por aí. Então não se esquece de comentar e curtir esse vídeo aqui. Vocês estão dando uma baita força no nosso trabalho. Pra nossa salada de batata ou maionese, como vocês preferirem, a gente vai fazer a legítima maionese. Então eu tô precisando aqui de 3 gemas. 2 colheres de sopa rasas de vinagre. Pode ser o de arroz, o de maçã, o que tu preferir. Só que não seja o de álcool. E 2 colheres de mostarda. Se tu quiser utilizar Dijon, fica show de bola. Se não tiver outra alternativa, pode utilizar a mostarda tradicional mesmo. Pra trazer ainda mais sabor, eu vou utilizar um fiozinho daquele azeite de oliva que a gente saborizou com alho. Pimentinha do reino não pode faltar. Não se esquece de uma pitadinha de sal também. Depois qualquer coisa tu corrige. E pra todas essas medidas, a gente vai utilizar uma xícara e mais um pouquinho. O que precisar aí vai no óleo, não tem problema nenhum, de óleo. Eu gosto de utilizar o óleo de canola. E vai misturando e acrescentando o óleo aos poucos. Pra gente ir dando essa emulsificada e a nossa maionese ficar com uma consistência toque. Agora que as nossas batatinhas aqui estão super defumadas, a gente vai pra... Os cachorros estão latindo. A gente vai pra parte final aqui. Um cachorro latindo com a parada toda. A nossa maionese ficou no pontinho perfeito aqui, ó. Super cremosa. E a gente vai adicionar nas nossas batatas. E os cachorros estão animadíssimos. Porque eles sabem que tem comida boa. Agora é só envolver a nossa batatinha super defumada aqui na nossa maionese. Quem quiser adicionar ovo, adiciona. Quem quiser adicionar salsinha, adiciona. Aonde eu comia lá na Alemanha, era só isso aqui. Só a batata, a maionese. É claro que eu botei o meu jeitinho aqui, defumando ela. Então, uma delícia. Pra saber se o tempero tá bom, pessoal. Sempre. Aqui, ó. Pega uma. Top. Se precisar de mais sal, ajusta. Nossa. O espadrão é que tá bom. Pra servir, pessoal, tá? Ó. Generosamente. Saladinha de batata. Eu adoro ela mordinha, tá? Mas quem preferir fria, faz um pouquinho antes. Deixa gelando. Agora chegou a hora, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem servir ele assim mesmo. Mas eu vou fazer ele cortadinho. Porque eu acho que fica super elegante. Super bonitinho. Lembra que eles preparam os japoneses de tonkatsu. Por aí vai. E fica uma delícia. Então aqui já vem cortadinho. O meu alecrim aqui não tá por nada. Vou botar porque fica super bacaninha. Deixa eu quebrar daqui, ó. Bem fresquinho. Aí. Finalizo. Então agora vocês aprenderam a fazer uma receita top de chinitzo. Aqui na parrilla. Vocês podem fazer dentro de casa, no fogão. Onde o coração manda. Fogão, a lenha e por aí vai. Saladinha de batata defumada. Muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de fazer a sobremesa. Bora lá. E esse prato, além de ficar muito bonito, tava delicioso. Tô lembrando agora aqui só de narrar pra vocês. E chega a dar uma dor no coração de não poder estar comendo exatamente nesse momento. Bora pra sobremesa. E esse vídeo aqui também me lembra que a gente tá chegando na parte final da nossa temporada de inverno. Então não se esqueçam de deixar a curtida de vocês. Um comentário do que vocês estão achando. E bora pra receita de sobremesa. E agora, pessoal, a gente vai fazer a receita mais fácil de todas. Aqui do Cozinha Por Aí, que a gente já fez até agora de sobremesa e tudo mais. Porém, apesar de ser uma receita super fácil, com poucos ingredientes. Nada impede que a gente possa errar. Então, apesar de tudo isso, prestem atenção. O primeiro preparo é fazer uma calda super simples, de uma parte de água pra uma parte de açúcar. A gente espera esfriar porque a gente não quer cozinhar os ovos. As gemas, na verdade. Só que aqui eu já deixei prontinho, pessoal. Pra gente adiantar esse processo. Mas aí vocês vão dissolver só a água no açúcar. Quando começar a ficar transparente, tá na mão, deixa de lado e espera esfriar. No próximo processo, pessoal, eu tô aqui com as gemas que eu já coei elas. Passei por uma... levemente por uma peneira pra tirar aquela película e não ficar com super gosto de ovo. E outra coisa, eu tô fazendo meia receita aqui porque estamos em poucas pessoas e não é pra ter desperdício, tá? Mas se vocês forem fazer na casa de vocês, a receita que tá aqui no site do nosso UOL é a receita toda. E se forem fazer pra bastante gente, façam duas receitas, tá? Porque não rende tanto. E logo em seguida, a gente vai vir com o leite e adicionar nas nossas gemas. Mistura, pode ser com uma colher mesmo. Ou com um garfinho, isso aí vai de vocês. Eu tô com uma colher aqui. Que é o que tem pra hoje. Agora é só adicionar essa misturinha na panela com a nossa calda de açúcar ainda geladinha. Vou ligar aqui o nosso fogo. E agora, gente, não para de misturar. E simples assim, pessoal, a gente tem doce de ovos extremamente cremoso. E a dica, como eu falei pra vocês, é não parar de mexer. Tem que ter consistência aqui e não pode parar de mexer. Porque a nossa ideia é chegar nessa textura. E esse é o único jeito. Então bora servir e se deliciar. Por si só, isso aqui já tá maravilhoso, pessoal. Mas uma canelinha aqui, ó, não tem igual. E aí E aí E aí